Olá, sejam bem-vindos ao canal da Brigadeiro Filmes. Eu sou a Nínive, esse aqui é o Fernando e nós somos os Brigadeiros. Esse vídeo que você vai assistir agora faz parte de uma série chamada 30 Dias de Upgrade. E nessa série a gente vai contar um pouquinho sobre a nossa jornada no mundo do empreendedorismo e também no mundo dos vídeos de casamento. E a gente quer dividir um pouquinho do que a gente aprendeu ao longo desse caminho pra te ajudar a criar uma empresa que seja do seu jeito e encontrar as pessoas que queiram contratar o seu trabalho. Nem todos os vídeos dessa série vão estar disponíveis aqui no YouTube. Então se você quiser acompanhar a série completa, é só você acessar o link que está aqui na descrição que é 30dias.edginhacker.com.br É só você se inscrever lá, a inscrição é gratuita e você vai poder acompanhar todos os 30 dias. Então pra começar essa série a gente queria contar um pouquinho mais sobre como a gente começou no mercado de casamento. Hoje em dia a gente já está há 8 anos trabalhando com isso, mas pouca gente sabe um pouco mais sobre o nosso começo. Como a gente teve a ideia de montar uma empresa de vídeo de casamento, por que a gente veio parar nesse mercado. E mais importante do que isso, como a gente conseguiu passar esses 8 anos se mantendo com a qualidade que a gente queria manter no nosso trabalho e seguindo no caminho que a gente colocou lá no papel lá 8 anos atrás. Antes de eu começar a filmar casamento, eu era fotógrafo. Só que eu era um fotógrafo de uma área completamente diferente da de evento e casamento. Eu fotografava produto e arquitetura, que são coisas que não tem pessoas. Eram só objetos inanimados lá. E aí um belo dia eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre vídeo, porque eu tinha trocado a minha câmera. Eu tinha uma camerazinha simples na época e eu comprei uma 5D Mark II, que era a câmera primeira DSLR que filmava. E aí eu comecei a procurar o que eu poderia fazer de vídeo com ela. E eu falei assim, vou dar uma olhada em evento, em casamento, o que está rolando, se já tem algum tipo de coisa nesse sentido. E aí eu achei várias empresas de fora do Brasil que começaram um trabalho já um pouco mais artístico na área de casamento. Fazendo trailer de casamento, fazendo vídeos mais curtos, mais dinâmicos. E aí eu me interessei e falei assim, nossa, acho que isso é legal, acho que eu posso tentar fazer uma experiência nessa área. Na época eu não tinha experiência nenhuma com casamento, não sabia nem qual era a ordem das coisas, como é que funcionava uma cerimônia, festa, nada disso. Mas eu consegui uma oportunidade de ir num casamento, pra fazer uma experiência mesmo, pra um casal que não tinha contratado vídeo, não tinha contratado nada. E aí eu cheguei pra eles e falei assim, ah, vocês topam ter um vídeo de casamento feito por mim? Eu não fiz nenhum vídeo, não tenho portfólio, não tenho experiência, mas eu não cobro nada, né? Então não tem tanto risco assim pro lado de vocês, não tem tanto risco pro meu lado também. E se der certo, vocês ficam com o vídeo. E aí eu fui, fiz esse teste e deu certo, né? O casal gostou muito do vídeo, a gente publicou na internet na época, na época não era brigadeiro, eu fui sozinha no casamento. E começou a aparecer o orçamento, começou a aparecer o orçamento e aí que eu pensei assim, bom, acho que dá pra seguir nessa área, né? Bom, eu sempre quis ser publicitária, desde que eu tinha 12 anos de idade, eu tinha certeza que era isso que ia fazer na faculdade. Então eu estudei muito, consegui passar em publicidade, fui pra faculdade, né? E foi lá que eu conheci o Fernando. Só que quando eu fui trabalhar com publicidade de verdade, eu não gostei. Eu achei a rotina muito ruim, eu achava tudo muito repetitivo, eu não sentia que eu conseguia ser criativa, que era o que eu achava que era o que eu ia fazer quando eu tava na escola. Eu não tava conseguindo fazer isso no meu trabalho, então eu já tava meio balançada, assim, sabe? Ela não sabia se era aquilo que eu queria pra mim. E aí eu comecei a namorar com o Fernando bem nessa época, a gente começou a sair, a gente começou a conversar e ele começou a falar que tava fazendo alguns experimentos com coisas de vídeo e que um desses experimentos tinha sido num casamento. E aí ele me mostrou o vídeo e aí eu dei uns palpites, assim, eu também não sabia absolutamente nada sobre vídeo, nem edição. No máximo eu sabia um pouquinho de, sei lá, músicas românticas. Então era meio que o que eu ajudava ele, ah, tem essa música que eu acho legal e esse era o meu papel no começo da empresa, assim, mais ou menos nos primeiros seis, sete meses. Até que um dia o Fernando conseguiu fechar um casamento grande, né? E era um casamento bem legal, aqui na Fazenda Vila Rica, que fica aqui em São Paulo, que até hoje é um dos lugares mais legais, assim, pra se fazer casamento. E aí ele ficou meio inseguro de ir sozinho no casamento. E aí ele me chamou. Bom, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer, mas eu fui com toda a boa vontade do mundo. A gente não tinha câmera, né? Ele só tinha uma câmera, que era a Mark II. E aí a gente foi, pra quem conhece São Paulo, que sabe que tem um lugar que chama, a gente chama de Chinês da Paulista. A gente foi lá no Chinês da Paulista. E aí a gente foi comprar uma câmera pra mim. Só que a gente não tinha dinheiro pra investir. Eu tinha só o dinheiro que eu tava juntando desde que eu tinha começado a trabalhar na agência, eu fiz uma poupancinha, assim. Quando a gente chegou lá na Paulista pra comprar a câmera, a gente perguntou pro chinês, ó, quanto custa a T3i? Que era a câmera que a gente, com certeza, era a única que a gente podia pagar na época. E aí ele falou, ah, R$ 1.300. E aí a gente foi no banco, que era lá do lado da lojinha. E aí quando eu olhei o que tinha na minha poupança, tinha exatamente R$ 1.300. E daí foi a hora que a gente meio que se olhou e falou, ó, tô investindo tudo que eu tenho nesse negócio. Eu acho que é pra dar certo. E aí a gente comprou a T3i, eu fui no casamento sem ter muita ideia do que eu tava fazendo, mas eu fiz o melhor que eu pude. E aí depois a gente sentou junto pra editar pela primeira vez, de verdade, assim. Pensando o que a gente queria pro vídeo, o casamento tinha sido muito legal. E eu voltei do casamento já muito animada. Eu não tava gostando do que eu fazia na agência. E aí quando eu fui no casamento, né, eu tinha até pedido uma folga pro meu chefe pra poder ir nesse casamento junto com o Fernando. E quando eu voltei, eu voltei alucinada, assim. Era aquilo que eu queria fazer pro resto da vida. E aí logo depois desse feriado, né, eu voltei pro trabalho e pedi demissão logo na sequência. Só que aí a gente tinha um pequeno problema, né, eu tinha limpado a minha conta. Eu trabalhava na agência, mas era estágio, então eu saí sem nenhum centavo a mais. E a minha família meio que já contava com aquele dinheiro que eu ganhava, com o meu salário, pra gente conseguir dar conta das contas da casa. Então a gente não teve muita opção. Na hora em que eu decidi sair do meu trabalho, não tinha outra opção a não ser fazer a Brigadeiro dar certo. E meio que foi essa necessidade que a gente teve no começo que fez a gente trabalhar muito pra conseguir fazer a empresa crescer e dar conta de sustentar, né. Não só eu e o Fernando, mas também a minha família e a família dele. Então foi muito na necessidade que a gente começou. E aí depois desse casamento, né, a gente começou a ter mais pedido de orçamento ainda, né. E aí a gente começou a ser chamado pra tudo que era lugar, porque como a gente falou, não tinha ninguém naquela época que fazia esse estilo de vídeo que a gente fazia, né. Tinha algumas empresas assim, tipo, no Brasil, mas em São Paulo mesmo eram muito poucas. Era a gente, mas acho que umas duas ou três. Então quem queria vídeo curto, mais dinâmico assim, ou contratava gente ou contratava gente. Só que o mais importante, na verdade, nessa época, é que o mercado também pagava muito menos pelo vídeo do que paga hoje. Então pra gente era muito complicado. Até pra investir, né, na nossa empresa, a gente tinha que ficar sempre ali pensando. Mas como é que a gente vai investir ao mesmo tempo que as pessoas estão cobrando muito pouco pra fazer um vídeo, né, como é que a gente vai fazer? E aí, lá na agência onde a Ninive trabalhava, ela mostrou, quando ela saiu de lá, esse primeiro vídeo que a gente fez pro chefe dela, ele adorou. E aí ele falou assim, né, eu tenho um trabalho aqui pra você, que tem uma empresa aqui da agência que tá precisando de vídeo. Nessa época tava começando YouTube pra empresa, essas coisas de conteúdo e tal. E eles também não tinham verba, né, mas pra gente essa verba de publicidade era muito boa, era um valor muito maior do que a gente iria ganhar nos casamentos. Olha que legal, então a gente consegue abrir essa empresa só pra parte corporativa, comercial, e a gente consegue também ter uma outra empresa só pra parte de casamento. E aí a gente vai complementando a renda de uma com a outra, e aí dá pra investir em câmera, dá pra investir em equipamento e vai dar tudo certo. E essa primeira demanda de trabalho que a gente teve, né, por ser trabalho pra empresa, fez com que a gente já abrisse a empresa logo de cara, formalizada. Então a gente já tinha que ter CNPJ, emitir nota, isso meio que deu uma acelerada, né, normalmente é uma coisa que acontece com o produtor um pouco mais pra frente, depois que você já tá mais estruturado. Mas no nosso caso acabou sendo a primeira coisa que a gente fez na nossa empresa, a gente tinha filmado um ou dois casamentos e a gente já formalizou tudo como microempresa. Isso acabou sendo muito importante pra gente, porque depois a gente teve acesso a muitos outros trabalhos pelo fato de já ter a empresa aberta. É, e a gente continuou então trabalhando com essa parte de empresa, junto com a parte dos casamentos e foi indo, né. Só que como a gente falou, como a gente falou no começo, a gente tava na faculdade nessa época, a gente tinha mais ou menos uns 18, 19 anos e era muito puxado, né, porque a gente tinha que manter a faculdade, porque deu um puta trabalho pra entrar, né, pra entrar na USP era super concorrido, era super difícil, a gente virava madrugada estudando, conseguimos entrar lá. E a gente também não podia deixar isso de lado por causa da nossa carreira fora da faculdade, né. Não que a gente não pudesse largar, enfim, mas é que a gente teve tanto esforço pra entrar que a gente falou assim, não, é melhor priorizar a faculdade, afinal de contas até o nosso curso por ser publicidade ia ajudar a gente no futuro e ajudou muito a gente até agora construir o que a gente construiu. E aí a gente falou assim, vou ter que escolher então, o que que dá menos trabalho, assim, pra fazer, né, o que que ocupa menos a nossa agenda, a parte dos corporativos ou a parte dos casamentos? E aí o casamento, por ser a parte de filmagem mais no final de semana, era mais prático, né, pra gente conciliar, então durante a semana a gente estudava, editava de madrugada, dava um jeito lá, mas a filmagem mesmo normalmente aconteceria sempre no sábado ou no domingo, e aí dava pra, né, conciliar de um jeito melhor. E aí a gente foi trabalhando dessa forma, né, equilibrando ali faculdade e os casamentos, só que aí com o tempo a gente percebeu mesmo que se a gente escolhesse, né, se a gente focasse em uma das duas coisas ia dar mais certo, então a gente foi mesmo largando corporativo, largando canal de YouTube, coisas que a gente fazia no começo e colocando mais foco ali nos casamentos. E aí foi a hora que a gente realmente começou a investir na nossa empresa, isso foi mais ou menos em 2012, a gente tava na metade da faculdade, a gente sabia que tava chegando perto do TCC, essas coisas todas, e aí então a gente falou, não, então a gente vai ter uma empresa de casamento, e aí quando a gente se formar a gente decide o que que a gente vai fazer. E aí foi em 2012 que a gente oficializou mesmo, a gente criou a marca inteira com toda a comunicação dela, com o site, com tudo certinho, foi a partir de 2012 que a gente começou a se ver mesmo como uma produtora de vídeo de casamento. E aí por que que a gente tá contando essa história pra vocês, né, o que que tem a ver a história da Brigadeiro de oito anos atrás com o momento que a gente tá vivendo agora no mercado de casamento, né? O principal, acho que a gente pode trazer logo de cara nessa série aqui pra vocês, é que lá atrás não existia Instagram, né, o Facebook até tava começando, né, não tinha também tanta visibilidade como tem hoje, né, que já até caiu já também, Então é uma coisa que nesses oito anos a gente percebeu que redes sociais que existiam, tipo Orkut, morreram, aí surgiu o Facebook, o Facebook bombou, aí morreu, aí surgiu o Instagram, Instagram também tá caminhando também pra menos alcance orgânico, essas coisas todas. E aí o principal que a gente pensava lá no comecinho era a questão do atendimento, era a questão de entregar um vídeo realmente personalizado pros casais, né, Pensado na personalidade deles, de tentar entender o porquê que eles estavam casando, o porquê que eles estavam fazendo tudo aquilo. E aí por isso que as coisas deram tão certo, assim, desde lá, quando a gente começou até o momento que a gente tá agora, né, Então a gente, apesar de focar bastante em blog, Facebook lá atrás, isso ajudou muito a gente a ter mais orçamento, mais fechamento de contrato, E ter mais reconhecimento do mercado no geral, né, o ponto principal é a questão do atendimento e da experiência que a gente oferecia pras pessoas, né, Porque quando a gente pensa em reconhecimento, em divulgação dessas coisas todas, a gente tem que sempre pensar em relação ao que você quer ser conhecido, né, Então, por mais que hoje seja um pouco mais difícil pra você divulgar o seu trabalho, se você faz uma coisa legal, se você entrega um trabalho legal, Uma experiência legal pras pessoas, você vai ser sempre lembrado, não só nas redes sociais, mas em especial pelos casais, né. Isso veio muito do estudo que a gente fez quando a gente decidiu criar a nossa marca, né, mais pra frente, depois nessa série, a gente vai falar especificamente da marca, Mas isso partiu de um problema que a gente identificou quando a gente começou a trabalhar mesmo no mercado de casamento, Que na época não tinha empresa pequena, né, igual duas pessoas, três pessoas, as empresas todas eram grandes, Eram empresas que tinham 10 equipes, 15 equipes, e pra gente num primeiro momento era difícil entrar no mercado sendo uma empresa pequena, As pessoas não davam credibilidade pra gente. É, porque a gente tem que, até pra quem não sabe, né, a gente é de São Paulo, capital, né, então em São Paulo mesmo era muito comum ter mais essas empresas tradicionais, De 40 anos no mercado, né, e aí como casamento é uma coisa que querendo ou não a credibilidade, o portfólio contava muito, né, Era difícil pra gente entrar no mercado e fazer alguma coisa porque a gente ia competir com gente que tinha muito mais dinheiro do que a gente, Muito mais tempo de mercado, portfólio. É isso e o fato da gente também ser muito novo, né, que quando você começa uma empresa tendo 18 anos igual a gente tinha, Era muito difícil mesmo as pessoas acreditarem que a gente era capaz de assumir aquela responsabilidade. Então a nossa primeira preocupação foi atender as pessoas tão bem que no final os nossos próprios clientes, né, Os nossos primeiros clientes pudessem sair indicando a gente. E foi exatamente o que aconteceu, a gente focou muito nessa questão do atendimento, pensando em cada detalhe, Como a gente podia fazer as pessoas terem certeza de que contratar a gente era a melhor opção, E aí as nossas noivas saíram indicando. E a coisa mais legal de tudo isso é que hoje, 8 anos depois, a gente ainda faz casamentos que são indicação daquelas nossas primeiras noivas. Mesmo que o trabalho que elas tenham recebido comparativamente tenha sido pior, porque a gente evoluiu muito tecnicamente, Elas ainda acreditam no nosso trabalho e em tudo que a gente fez por elas no passado. Então acho que se tem algo que a gente pode dizer que vale pra qualquer pessoa que tá entrando no mercado hoje, É que se você focar em atender bem as pessoas, mesmo que você não tenha o melhor equipamento, Mesmo que você não tenha dinheiro pra investir em comunicação, em construir site legal, marca legal, Se você focar em atender bem as pessoas, é o primeiro passo pra você conseguir construir a sua própria marca enquanto pessoa, Enquanto empresa, as pessoas começarem a entender que você realmente é diferente do resto que tem aí. E aí nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do atendimento, né, De como você cria um atendimento diferenciado pra oferecer pros seus clientes, né, Mas o mais importante que a gente queria contar da nossa história era como isso ajudou a gente a chegar onde a gente chegou, né, Porque por mais que a gente não tivesse tanto dinheiro pra investir na época, Você pensar no que o seu casal vai levar daquele trabalho que você tá oferecendo pra eles era a coisa mais importante, né, A gente focava muito nisso e isso realmente sempre vai dar certo, Porque um trabalho bem feito, um atendimento bem feito é a chave das pessoas contratarem o seu trabalho. Só que tem um problema, né, fazer um trabalho bem feito dá muito trabalho, né, Obviamente sempre fazer a coisa mais fácil é o que as pessoas normalmente preferem fazer, Porque você consegue fazer mais, consegue fazer num volume maior, Consegue às vezes até delegar essas tarefas que você tem pra outras pessoas pra te ajudar. E fazer do jeito que você quer é a coisa mais difícil. A gente bateu cabeça muito durante esses oito anos últimos, Porque a gente queria sempre ter o controle de todas as etapas do processo, Só que a gente nem sabia quais eram as etapas, né, Pra gente era só filmar, atender bem, editar, ir pra faculdade, Aí voltava, virava madrugada, ficava editando, Pra gente esse ciclo sem fim de trabalho, 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 Que a gente chegou num momento que não dava mais. Já tinha lotado a nossa agenda, a gente fazia 40 e tantos casamentos por ano, Só em dois, editando, filmando, fazendo todo o processo. E parece pouco, com certeza tem gente que faz muito mais do que isso, Só que pra gente era completamente impossível fazer mais do que esses 40, né, Porque eram quase todos os finais de semana do ano, E pro tipo de trabalho que a gente oferecia, que era um trabalho personalizado, Um trabalho que envolvia entender mais sobre o casal, perguntar, fazer reunião prévia, Essas coisas todas, ia ser um suicídio completo se a gente aumentasse esse volume, né, E aí quando você tem uma demanda muito grande de trabalho, E já ocupou toda a sua capacidade que você tem pra fazer, Você tem que começar a repensar as coisas. Só que aí a gente demorou muito pra repensar, Porque a gente não fazia ideia de como fazer isso, A gente nunca teve empresa, essa era a primeira empresa, A gente nunca tinha nem trabalhado pra outras pessoas, né, Só a Nini me fez o estágio, eu nunca trabalhei fora. E aí que começou a vir a sobrecarga, porque a gente falou, Meu, o legal do nosso trabalho é entregar coisas legais pras pessoas, A gente precisa se empenhar em fazer, 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 E nisso você acaba esquecendo outras coisas. Então a nossa história a gente vai continuar contando pra vocês nos próximos vídeos, né, A gente quis trazer esse comecinho lá de oito anos atrás, Nesse primeiro vídeo, pra vocês entenderem um pouco do que a gente tá fazendo aqui, né, Por que a gente tá contando e fazendo essa série de 30 vídeos pra vocês, né, O que a gente quer, na verdade, é mostrar e contar um pouco de como que foi Criar uma empresa de casamento, né, Porque pra quem tá aí do outro lado começando e tá na dúvida de como começar, Em especial hoje em dia, que não é tão fácil como a gente começou, A gente vai trazer várias dicas nesses 30 vídeos, né, Vai contar um pouco mais da nossa história, Como que a gente foi passando desafio por desafio, né, Quais são as coisas que foram chave, né, pra gente chegar onde a gente chegou, Pra ajudar vocês a entender um pouco mais sobre o mercado de casamentos E o que tá rolando hoje em dia, né, Afinal de contas, nesses oito anos de história da Brigadeiro, né, A gente passou por várias fases, várias etapas da nossa empresa, A gente acertou muito, errou muito também, E a gente queria contar isso pra vocês, Porque com certeza, de alguma forma, vai servir pra vocês se inspirarem, né, E fazerem também a construção da empresa de vocês. Então se você quiser acompanhar a série completa, Se inscreve lá em 30dias.eddinghacker.com.br O link tá aqui na descrição. O vídeo de amanhã não vai tá aqui no YouTube, Só lá dentro da nossa página, Então é só você se inscrever, a inscrição é gratuita, E você vai poder acompanhar com a gente todos os 30 dias. Mas também não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, E de ativar as notificações, Porque além dessa série, a gente vai ter muito mais conteúdo legal rolando aqui no canal. Então a gente se vê no vídeo de amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho